Aqui no Camarim do Revelação, a próxima atração a subir aqui no palco do Todo Mundo Vai, aqui com o Xande de Pilares, você tá ainda fazendo trabalho aqui do DVD ao vivo no Morro 2, né? E a gente já tá trabalhando aqui em Salvador, a música, a Bomba Relógio, né? Que é um golaço essa música. E a Bomba Relógio? É, é. Então tudo certo, eu pensei que fosse a outra, mas... A gente tá com o pai também, mas já viramos já aqui também, já. É, porque em alguma cidade eu vou te procurar a Bomba Relógio, aí o pai agora tá... mas tudo bem. É o que dá, tem muito sucesso, velho. É, o importante é trabalhar e é bom que a gente trabalha mais. A gente continua reclamando que não fica em casa. Quando o artista tá reclamando que não consegue ver a família, é porque o trabalho tá fluindo. E aqui a gente vai curtir esse show no Todo Mundo Vai, convite da Ivete Sangalo, né? A gente se sente muito feliz de ter um CTT, ter sido convidado por uma das musas da música baiana, a Ivete Sangalo. Quero até deixar um abraço pra Ivete e também deixar um abraço pra Sheila. Sempre, quando a gente vem aqui, a gente é muito bem tratado por ela. Mas a ansiedade de subir no palco e continuar mantendo a festa no mesmo termômetro é muito grande. Então pronto, vamos subir, vamos pro palco. É o Revelação, aqui no Bom Demais, Todo Mundo Vai! Vamos pro palco. Já no Camarim do Aviões do Forró, Solange, o Xande com a gente, a Ivete Sangalo tá no trio fazendo a sua presente. Já já o Aviões vai subir no palco e obviamente que um convite da Ivete pra fazer parte desse evento, né? Vocês não iriam recusar jamais, né, Xande? A pai, nem se ela convidasse, a gente viria de penetra. O engraçado é que a Sol lembra, a primeira vez que a gente participou, Todo Mundo Vai! A gente tava lá no aeroporto, a gente tava indo pra Fortaleza e a Solange, a Ivete tá tocando aqui perto. Eu não sabia que o evento tinha esse nome, Todo Mundo Vai! E a gente veio pra Cacuti e a gente subiu do trio, cantou com ela. E desde esse dia que a gente começou a participar, todo mundo vai e estamos até hoje. Esse evento tem esse nome sugestivo e essa mistura de ritmos. Tem axé, tem pagode, tem a galera toca rock. Agora tem o forró também. É um evento maravilhoso, é um evento bom demais. Aliás, tudo aqui na Bahia é bom, nada aqui é ruim. É bom demais, né? E aí, DJ, tudo já passa, a minha festa, 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 Música Esse show hoje aqui de Salvador é o show que vocês gravaram aqui, o DVD? É uma mistura de tudo, né? A gente vai fazer sucessos que marcaram nossa história, sucessos nacionais. Vai ser um show bonito de se ver, com certeza. Maravilha, então vamos curtir os aviões do forró aqui, com a gente no Bom Demais. Música Música Aqui confitriando a noite a nossa Ivete Sangalo, toda sentada aqui, toda à vontade, né? Toda aqui belê. Toda aqui, belê, 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 belê. Feliz a vida daqui, todo mundo vai. Festa boa, festa da gente em Salvador, do jeito que o Mãe gosta de camisa colorida. Esquema aí, óbvio. E é o terceiro ano já, né, Ivete, de sucesso? O terceiro ano é uma festa que se estabelece a cada ano, se transformando, transforma-se formatos, estrutura, a estrutura tá cada vez mais bacana pra receber o público. A segurança pra gente hoje é o ponto crucial, paralelo às atrações. Tem a mesma importância pra gente, porque o público tem que vir, tem que pagar barato, assistir o artista que gosta, dançar, beber e ter segurança pra voltar pra casa. O que é isso? O show de trio tem a ver com o show do palco do Madison? Não, fisicamente não. No aspecto do repertório, tem muito do repertório do Madison, agora dentro de uma mescla diferente. Como eu não tenho uma historinha para contar, quando o cara vai para o show do Madison, ele quer ver ali a semelhança com o que ele tem em casa, né? As imagens, a ideia. Então a gente conta uma história ali. Eu não deixo de contar essa história aqui, mas num formato de carnaval, de tudo elétrico, de botar o povo para dançar. É carnaval. Então eu faço uma sequência, vou cantar aí uns pagodinhos que amanhã se amarra. Não pode faltar. Não pode faltar. E tocar basicamente o repertório do Madison. Diz uma coisa, Salvador, esse ano, vai ficar carente do Eixantê? Esse ano sim. Por quê? Porque o espanhol foi demolido. E as estruturas que Salvador tem hoje são para esse tipo de evento, para casar. É um evento praiano, é um evento tropical. Não dá para você fazer num lugar afastado, isolado, no meio da cidade. Espaço até temos, mas não adequado para isso. Então eu precisei esse ano parar. Não, vou programar o ano que vem. Mas ano que vem a Eixantê será em Salvador e será uma sequência muito vitoriosa. Esse ano vai ser aonde? Vai ser em Fortaleza. Fortaleza? Vai ser que os cearenses vão ficar loucos. Total. E é uma cidade que eu quero um bem enorme. Vai ser um ano especial. E ano que vem retomamos Salvador. Maravilha. Ivete, obrigado pela sua simpatia. Você, como sempre, muito simpática com a gente aqui no Bom Demais. Bom show, viu? Obrigada. Esse programa é Bom Demais. Te amo, sua gostosa. Beijo. Beijo, tá com beijo. Valeu, Ivete. Obrigada, menina. Beijo, tá com beijo. Beijo, tá com beijo. Beijo, tá com beijo. Beijo, vai ser que seja mais alegre. Beijo, vai ser que seja mais alegre. Beijo, beijo, veijo. Que bacana, essa festa é maravilhosa, já faz parte do calendário da nossa Bahia. Tony lá arrebentou também, parabéns a todas as bandas, parabéns a toda a equipe que faz essa festa maravilhosa. Muito bom, muito bom, parabéns mesmo. Ivetona, beijo minha linda. Beti, beijo, obrigado. Gatíssima. Ainda chego lá, viu amiga? Como ela sempre fala. Vamos trabalhar, filho? Vamos, você viu aqui, já troquei aqui. Olha, já trocou, agora são rapazes. Aninha e Rafaela já deram o lugar aqui, a Gegel e a... Celso. Celso. Vamos lá, ragatone, a gente volta daqui a pouquinho. Pra ser feliz, precisa estar namorando? É! Pra ser feliz, precisa estar casado? É! Mas eu sou, viu? Eu também. Vamos embora! Sucesso! 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 Que vive a doidá, né? Se liga aí! Sucesso! Amor é só de mãe, não quero se enganar. Hoje estou contigo, amanhã não vou dar. Os dias vão passando, só quero ser feliz. Curtir a minha vida do jeito que eu sempre quis. Só botar de tchau, só botar de tchau, só botar de tchau, 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 tchau. Eu sou Matabitão, sou Matabitão, sou Matabitão Bye bye, te vejo outro dia, talvez não Te vejo outro dia, talvez não, não Eu te vejo outro dia, talvez não, não Não sei, não sei A mão na frente, a mão na frente Matabitão, coração rotulou Matabitão, tchau Tchau, tchau, tchau Papaditão Tchau, tchau, tchau Puxa, puxa Tchau, 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 tchau Papaditão Papaditão